Batei 28 já no aquecimento, 28, depois fica com dois de ADR e não sabe porquê, soldado desconhecido, né, soldado desconhecido, soldado desconhecido, aquele que nem apareceu no campo de batalha, né, velho. Ó o cello tá lá, velho. Olá, é meu amor. Nossa. Nada fundo, quer dizer. Escuro alto. Escuro baixo, desceu. É, igual. Um fundo, um fundo. Essa glock aí, né, velho. Entrou no varanda, entrou no varanda. Faço o varanda. Comendo varanda, não. Um já foi. HS, toma HS no bomb. Toma HS no bomb. Tá zoado. Correu. Nossa, onde tá isso? Clique aí, tá? Dá uma olhada aqui. Ó o gelinho, ó o gelinho, ó o gelinho. Esse gelinho tá bom aqui, ó. Só que... Ué, eu não preciso jogar o chão. Ué. Eu vou ouvir. Vamos dar uma olhada nessa mira aqui, né. Pô, apareceu lá um negócio de FPS, né, no netgrafo ali, vocês viram? Mas é o gelo real ou o gelo da showpiece aí? Da show real. Escuro baixo, escuro baixo. É, né, Gal. Tá vendo aí. Mas, boa. Mataram do escuro baixo? Basta aí, basta aí. Não, não, não. Tá. Ai, basta aí. É a direita aqui nela. Aí, ali, atrás. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. Tá aqui no meio, tá aqui no meio. Beleza, hein. Meu Deus, meu Deus, eu ouvi. Quase chegou aqui, Gal. Pera, viajei, né. Essa aí, Gal, aí, Gal. Confiança no Gal tá balada. Botalha dourada aqui, pessoal. É, tem. Porra, aí, ó. Que beleza, hein. Nossa, o Igão. O Igão não tá de brincadeira, cara. Foi mal, não. Ela foi atrasada. Caralho. Os caras rusharam aqui. Ah, tá vendo? Pô, essa smoke tá da hora. Ela parece uma nuvem. Eu acho que os caras deram uma melhorada nesse smoke aí, velho. Tá legal, né. É, no começo ela tava meio pixelada, mas agora não tá mais. Nossa. Tá da hora esses smoke aí. Atreve o cenário, atreve o cenário. Eu curti isso também, velho. É, agora ela tá parecendo uma nuvem agora. Ela não tá mais pixelada. Nos primeiros dias ela tava, velho. Vou garantir uns pontinhos aqui. Agora ela tá parecendo uma nuvenzona, né. É, da hora que eles tão arrumando todo dia as coisas, né. Aparecendo uma nuvem de areia, velho. Eu vi que eles botaram várias cores, né, na smoke. Tem seis cores diferentes, velho. Ela pode ser roxa, verde. Ah, eu não sei se vai ser pra outros modos, mas tem seis tipos de cor de smoke no jogo. Tem smoke aqui, Napa, se quiser. Você tem já, né, Napa? É, é. Corre, é. Compra obrigatória, né. Ai, tem um tomou o HS no fundo, o outro meio aí. Por baixo, por baixo. Nossa, tinha dado HS no cara. Pode ser o banana? Pode. Tem varanda, tem varanda, tem varanda. Passou aí pra varanda, bolso. Mais um varanda? Pará agora. Isso. Beleza. Mentira que deu quarenta e... Não, cem oitenta e cinco é um hit, né. Eita. O shell lá não tá contente, mano. Ah, eu viajou, hein. O bug de ficar apertando E. Eu não sei, porque eu nem... Eu não fiz nenhuma vez esse bug, velho. É a frase, velho. Não dá, mano. Não aguento. Ó, vou te falar, velho. Além de ter tomado o choque, falaram que eu pareço muito com o Brecht. Cara, aí é abalo, né. Aí é pra ir dormir, cara. Caramba, o Brecht é bonitão. O Brecht é tão feio assim. É, caramba. Para, pô. Não, sem nada, né. Só de... De graça. De graça, né. Errei, né. Nem tá aqui, nem tá aqui. Não precisava disso, né. Não precisa. Viajei, viajei. Foi mal. Era pra ver se ele me mandava mensagem. O Brecht. O Brecht deve estar de sabador, né. Não sei essa interface, hein, velho. Olha lá. Criou um clima terrível. É tag, né. Criei, né. Foi errei, foi mal. Desculpa. Perdão. Não, ele é presente. Caramba, nossa interface. Vai se criando um clima terrível entre os brothers. Ó. Caramba. Pô, e o Warzinho, hein, Gal. Só foi eu ganhar uma que acabou com o jogo, velho. Duro, né. Porra, ganhei e acabou. Não, Arthur. Tiveram que repensar o War. Tiveram que repensar o War, né, Notorious. Ai, livro. O duro que a gente vai jogar o War, velho, é só matar você, ele. Mas não tem como. É, dá pra vir mais um pouquinho ainda, pro radar ficar quase em cima ali dos negócios. Tô indo varando. Tá. Tô fundo aqui, ninguém veio, né. Só eu. Ó, pega essa daqui, ó. Não, eu baguei pro seu fundo. Ei, entra no fundo. Caraca. Cara, é muito chumelhoso, cara. O cara já veio. Tá. Dá pra vir mais um deitinho, né. Mais um deitinho. Banguei, Limas. Tem. Tá curta, falou, Torre, mas cuidado. Tem dois, três. Três do meio. Axa, ó. Se diga aqui nela. É Bunny? Nossa. Mais um aí. Contigo, Limas. Ai, Deus do céu. Mais um, mais um. Nossa, vai que é tua. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí, né. Obrigado, humilde, Limas. Humilde, hein. Aí, ó. É duro. Se não rushar, não mata, velho. Vai, tem meio aí. Nossa. Nossa, velho. Quanto eu tava aqui? Tô quatro ou minha? Tô quatro follow. Tem caixa, caixa gorda. Subiu o varanda. Nossa, é feitivo? Nossa, caramba. Nossa, amassado, velho. Pode ir. Isso aí, né? Nossa. Eu acertei ele, viu? Vou cuidar fundo. Vou cuidar das costas. Findu o risco. Você está enche dengue. O Zigão não está de brincadeira, velho. o igão não ta de brincadeira bora dominar esse fundo ele minha bora voltão, meia teu ai vou ter que puxar a alta do freder nossa esse boom não precisa andar é foda ta me dando algumas extras beleza lindas o igão ta forte ali ta forte, ta no meio de up nossa tomou hs igão tomou hs vim php ou 10 ou 15 nossa gg os caras chegaram pra jogar agora em chegou nossa ta tudo suado, vai na pistola todo mundo deixou um dano pra você matar faz seu nome nossa oh oh eu tirei 77 do meu velho eu tirei 37 desse ai caralho o hs ta tirando 77 da m4 pouco né tava numa distancia um pouquinho longe mas é pouco 77 velho agnello o ferro pegou o óculos aqui que você prometeu pra ele não tava longe mas 77 é pouco velho falaram que você prometeu um óculos aqui pro ferro nossa não sei o que é prometeu pro ferro vai me dar também né o óculos ai também quero também então ta bom vamos embora vamos embora nossa nossa que cavalo ah toma ah toma como diria o gal ta base pra direita base pra direita caralho caralho eu nem tinha list o nick do ratão nem sabia que tinha um ratão do outro lado brinca com eles agnello brinca com eles brinca com eles agnello que isso brinca com eles agnello o cara viajou né velho aí viajou aí viajou sem necessidade né velho sem necessidade só passa um B em ué passou 3 só uma varanda nossa que isso ele ia me matar ele ia me matar ó ratão ta no B com muita bola pra trocar um varanda um varanda ai colado nossa vou tirar no meio toma ai vocês viram aquele cara voando lá na base aqui ai varanda puxa meteu um louco x1 x1 ta ai no meio agnello pra cima dele esquerda é isso aqui nossa que isso double clutch ele já ta até preparado ele já ta até preparado com o grafite de double clutch uma bala só e eu to com a bomba vou voltar aqui vai vai cavalo tem menos 80 ué 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 ai acertou o fino porra ué ué que varanda ai O que é isso? Vai ser punido aí, ó. Vai ser punido. Dá nele, Agnello. Rasga ele, Agnello. Se jogar aquele da mentira já vem com um hack, né? Ó, tem que fazer assim. Vamos jogar uma. Aí a gente tem que escolher uma arma, tá ligado? Tipo, só pode eagle, só pode scout. Lê a carta do Liminha, por favor. Cadê? Caça cliques. Ó, eu tenho uma ideia. Vamos jogar uma que só pode scout sem mira. Vamos. Vamos. Scout sem mira. Só pode jogar scout sem mira.